Você já pensou qual o animal mais mortal do mundo? Não é um tubarão e nem mesmo um ser humano. Você já sabe o que é? Vamos descobrir. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. A maioria das mortes causadas por animais, ao que parece, tem menos a ver com os próprios animais do que com as doenças que eles transmitem involuntariamente. Vamos começar pelos tubarões. Os ataques de tubarão são muito raros. Em 2014, ocorreram apenas três mortes globalmente relacionadas a ataques de tubarões. Em 2015, ocorreram seis, o que é quase a média. Lobos. Ataques de lobos não são comuns em muitas partes do mundo onde vivem. Uma revisão dos ataques de lobo descobriu que muito poucos aconteceram nos 50 anos anteriores a 2002 na Europa e na América do Norte. Embora houvesse algumas centenas relatados ao longo de duas décadas em algumas regiões da Índia, com média de cerca de 10 por ano. Leões. As estimativas de mortes relacionadas aos leões também variam de ano para ano. Um estudo de 2005 descobriu que desde 1990, os leões mataram 563 pessoas só na Tanzânia. Uma média de cerca de 22 por ano. Provavelmente, mortes adicionais ocorrem fora da Tanzânia, mas é difícil encontrar um número global concreto. Elefantes. Os elefantes também são responsáveis por uma série de mortes por ano. Um artigo da National Geographic de 2005 disse que 500 pessoas por ano são mortas em ataques de elefantes. Muito mais elefantes foram mortos por pessoas. Hipopótamos. Por muito tempo, os hipopótamos foram considerados o animal mais mortal da África. Os hipopótamos são conhecidos por serem agressivos com os humanos, inclusive derrubando barcos. Tênia. Passando para os parasitas, a tênia é responsável por uma infecção chamada cisticercose que mata cerca de 700 pessoas por ano. Crocodilos. Os crocodilos são agora considerados os grandes animais responsáveis pela maioria das mortes humanas na África. De acordo com a Organização para Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, embora números concretos sejam difíceis de coletar. Lombrigas, as caris. A lombrigas caris leva a uma infecção chamada as carias e que mata cerca de 4.500 pessoas por ano. De acordo com um estudo de 2013, a OMS observa que a infecção ocorre no intestino delgado das pessoas. É uma doença que afeta mais crianças do que adultos. E aí, o que está achando? É cada animal mais medonho que o outro, não é mesmo? Me conte algo que chamou sua atenção, ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar as notificações. Vamos continuar. Mosca tsetse. A mosca tsetse transmite uma doença chamada doença do sono, uma infecção parasitária que no início pode causar dores de cabeça, febre, dores nas articulações e coceira, mas posteriormente pode levar a alguns problemas neurológicos graves. O número de mortes vem diminuindo. Com cerca de 10 mil novos casos agora relatados a cada ano, o número estimado de mortes anuais também está provavelmente em declínio. Insetos assassinos. A bactéria assassina, também chamada de barbeiro, é responsável pela transmissão da doença de Chagas, que mata cerca de 12 mil pessoas por ano em média. A doença de Chagas é uma infecção parasitária transmitida pelo inseto, que ganhou o apelido por picar pessoas no rosto. Caracóis de água doce. O caracol de água doce carrega vermes parasitas que infectam pessoas com uma doença chamada esquistossomose, que pode causar dor abdominal intensa e sangue nas fezes ou na urina, dependendo da área afetada. Milhões de pessoas contraem a infecção, e a OMS estima que algo entre 20 mil e 200 mil mortes podem ser atribuídas à esquistossomose. Cães. Os cães. Especificamente cães infectados pelo vírus da raiva, são um dos animais mais mortíferos que existe, embora o vírus possa ser prevenido com vacinas. Cerca de 35 mil mortes podem ser atribuídas à raiva, e desses casos, 99% são causados por cães, de acordo com a OMS. Cobras. Picadas de cobra matam mais de 100 mil pessoas por ano em 2015. Pior ainda, há uma falta preocupante de um antiveneno essencial. Humanos. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, houve cerca de 437 mil homicídios em 2012, tornando os humanos o segundo animal mais letal para os humanos. Não somos exatamente o nosso pior inimigo, mas estamos bem perto. Mosquitos. Os mosquitos. Os insetos incômodos que sugam sangue, e transmitem vírus de pessoa para pessoa, são responsáveis pela maioria das mortes relacionadas com animais. A malária por si só é responsável por mais da metade das mortes relacionadas aos mosquitos, predominantemente na África Subsaariana, embora esteja em declínio. A incidência da malária caiu 37% entre 2000 e 2015, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A dengue, outra doença transmitida por mosquitos, se tornou uma das principais causas de hospitalização e morte entre crianças em alguns países asiáticos e latino-americanos. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!